Olá, Genese, tudo bem? Olha só, o programa Cidade Destaque está aqui com ela, a empresária e estilista Linda Von Rondon. Boa noite, Linda Von, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tô ótimo, Linda. Conta pra gente essa expectativa, essa emoção de estar recebendo esse prêmio aqui nessa noite. Maravilhoso, né? É um reconhecimento, é como se você recebesse um selo, né? De toda a luta, de todo o trabalho, de toda a busca que você batalha todos os dias, né? É muito bom. Genese, olha só o vestido da Linda, que perfeito, maravilhoso. E você mesmo, né, Linda, que faz esses lindos vestidos, né? Com certeza, terminei ele em duas horas da manhã nesta noite. Linda, você também tem bastante, acompanho você pelas redes sociais, tem bastante, tá estudando, né? Foi em São Paulo, em vários eventos, feira, né? Trazendo conhecimento pra Cacuau, né? Uma cidade melhor, pras pessoas saberem, né? Com certeza, é. Eu não paro nunca de estudar. Acabei de terminar um curso numa escola do Japão. Fui pro Fashion Week o ano passado. Estou cursando modo design e vou pra Paris em julho. Então, assim, não paro nunca. A minha música é constante por acabamento, por uma qualidade melhor, um corte melhor, um tecido melhor, sempre. Linda, deixa o seu contato aí pros telespectadores, entrar em contato contigo, ter uma festa, um casamento. Sim, o nosso endereço aqui em Cacuau é Avenida Carlos Gomes, 2853. Nosso telefone é 3441-6786. E as nossas redes sociais ali ainda vão rodar um ateliê. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. E aí, Jané, tudo bem? Olha, o programa Cidade em Destaque está aqui com ele, o Bruno Camargo, bombeiro da Eliana. Boa noite, Bruno. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, família SBT. Mais uma vez, a cidade de Cacuau, trazendo toda a alegria e recebendo a alegria de vocês. Bruno, qual que é a expectativa de estar nesse evento hoje aqui, realizado pelo Tergon? A expectativa sempre é a mesma, né? A gente fazer um bom evento, entregar os prêmios pra quem realmente merece, que o prêmio seja de um ego perfeito para a mulherada, que amanhã, dia 8, nada mais, nada menos, será o Dia das Mulheres. Não só amanhã, mas o ano inteiro. Bruno, então, um recadinho, pessoal. Tá pegando fogo, chama quem? Chama quem? Chama o bombeiro. É isso aí, todos os domingos, a partir das 15 horas, no programa da Eliana. Se estiver pegando fogo, chama o bombeiro. Quero agradecer a todos vocês, o Igor também aqui, meu amigo, parceiro, camarada. E é isso aí, se estiver pegando fogo, Igor. Chama o bombeiro. Valeu. E aí, Genese, olha só com quem eu estou aqui, com essa lindíssima, que arrasou hoje aqui no evento. Ela, Amanda, que é advogada, recente aqui na cidade de Cacuau. Primeira noite, né, Amanda? Isso. Desfile. Primeiro desfile, né, homenageando, muito honrada, muito feliz com o convite. Foi uma satisfação muito grande estar participando desse evento. E a primeira noite, né, que você desfilou assim? É, foi a primeira noite que eu desfilei, foi o primeiro desfile que eu fiz. Você faz outros trabalhos nas redes sociais, mas como digital influencer, né? Isso, é mais nas postagens, no dia a dia, como digital influencer e com as crianças também, um pouco. Família, momentos, dia a dia. Amanda está atualmente aqui em Cacuau há quanto tempo? Fez um ano agora em fevereiro. Um ano. Isso aí, Genese, essa é a Amanda, nova na cidade. E aí, Genese, olha só que eu encontrei aqui nesse evento maravilhoso do Tergon, a Marlúcia. Boa noite. Boa noite, Igor, tudo bem? Eu estou bem, olha só, você veio para arrasar mesmo, né? Sim, com certeza, né? Nós mulheres têm que arrasar, não é mesmo? É verdade. E conta um pouco sobre esse prêmio, expectativa. Sim, é muito grande porque a gente trabalha duro, né, nós mulheres. Eu venho assim desempenhando um trabalho somente focado na mulher. E assim, desempenhar esse trabalho na advocacia é muito bom para mim. Porque ver mulher advogada é, assim, é grandioso, entendeu? E é emocionante, entendeu? Ver a minha trajetória. Mas eu estou muito feliz, muito feliz por receber esse. E é um reconhecimento também, né, da sua trajetória, do seu trabalho, da sua carreira, né? Sim, sim, grande reconhecimento, é, grandioso trabalho do amigo Sergon. Eu fico feliz pelo convite de ele ter me feito. Sinceramente, estou emocionada pelo convite. Muito feliz e agradecida, sinceramente. Fala também onde fica o seu escritório. Fica na Avenida 2 de Junho, ao lado do Belete. Demito e Dourado, a advocacia. Trabalho mais especificamente na área de direito de família. É uma área que eu gosto e sou apaixonada. E, assim, estou feliz e estou recebendo um grande resultado por isso. Graças a Deus, muito feliz. É emocionante estar aqui, entendeu? Olha só, Geneta, a gente vai deixar essa imagem para você, mostrando esse lindo look dela, maravilhoso. Maravilhoso.